Olá, muito boa tarde para você que está nos acompanhando aqui nas redes sociais do Jornal O Município Blumenau. Eu sou o Jotan Silva e a gente começa agora mais um Poder Blumenau Entrevista. A gente vai conversar hoje com o presidente da Câmara de Vereadores aqui da Cidade. Vereador Almir Viener vai conversar conosco sobre a atuação na Câmara de Vereadores, sobre a presidência, sobre a mesa diretora da Câmara. Vamos falar sobre projetos importantes também que vêm sendo discutidos no Legislativo Blumenauense e também, claro, sobre o futuro político dele que hoje é o presidente da Câmara de Vereadores. Ano que vem temos eleição municipal. Vamos falar também sobre essa pauta aqui neste encontro. Antes da gente começar aqui nossa conversa, eu quero pedir para você que está nos acompanhando para que possa compartilhar aqui essa entrevista, para que mais pessoas possam ouvir o que o vereador tem a dizer. Você pode também mandar aí para os seus amigos o link aqui do Facebook, do Instagram, enfim, do YouTube também. Estamos nessas três plataformas com a nossa entrevista aqui no Poder Blumenau ao vivo, tá certo? Eu pedi para você também, claro, curtir aqui a nossa entrevista e também as nossas páginas em todas as redes sociais. Procura lá o Município Blumenau em todas as redes. Você vai nos encontrar e pode nos acompanhar dia após dia, tá certo? Vamos começar então a entrevista de hoje, conversar aqui, e cumprimentar já o nosso convidado de hoje. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado a você, obrigado a todos que nos acompanham. É sempre importante estarmos aqui prestando conta do nosso trabalho, dando para a sociedade aí o entendimento de como o funcionamento da própria casa, né? Vamos falar um pouquinho sobre um tema delicado, mas que se tornou uma pauta muito importante dos políticos aqui da nossa cidade e região, que é a questão mesmo da legislação criminal. A gente teve um episódio muito triste que foi registrado aqui em Blumenau há duas semanas, né? Na creche, em uma creche aqui da cidade, onde crianças foram assassinadas. E desde então, a Câmara de Vereadores de Blumenau, a Prefeitura de Blumenau, enfim, os políticos aqui na nossa cidade, eles se uniram para buscar mudanças na legislação criminal, para tentar penas mais duras, para tentar, de alguma forma, evitar que isso possa acontecer no futuro, novamente, em alguma creche, não só de Blumenau, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, porque outras situações como essa aconteceram também em outras cidades pelo país. Eu queria mais entender, que você pudesse nos apontar, qual foi o papel da Câmara de Vereadores e o seu como presidente da Câmara nessa luta que foi iniciada aqui em Blumenau, mas já está em Brasília, já está sendo discutida da capital do país? Então, a Câmara agiu por vários segmentos. O primeiro de todos, que no momento que aconteceu o atentado à creche, logo em seguida, que nós ficamos sabendo de tudo ocorrido, eu acionei os vereadores, fizemos uma reunião emergencial na Câmara de Vereadores, e, de bate e pronto, eu já deixei liberado, com o apoio de todos os vereadores, o orçamento que nós tínhamos, ou seja, o fundo que nós tínhamos para a construção da Câmara, no valor de R$ 1.300 e poucos reais, R$ 1.300.000,00, esse dinheiro eu já pedi autorização para todos os vereadores, para liberar e mandar para o Executivo, para que ele pudesse usar de alguma forma emergencial, para poder estar dando um retorno já de imediato. A segunda condição, fizemos um projeto, eu fui autor também de um projeto de lei, onde autorizava o prefeito a gastar esse dinheiro, até porque tem que passar, tem todo esse embrólio administrativo que tem que ser feito, para autorizar o prefeito a poder usar, então, o dinheiro e usar da forma que ele achasse mais importante, uma vez que a Câmara não pode estar determinando ou carimbando, vamos dizer assim, o valor que a gente passou para o Executivo. Logo em seguida, tivemos reunião com mais vereadores e começou a surgir ideias e começou a pensar alguma forma de nós poder contribuir mais. E o que aconteceu com isso? Tivemos aí a minha assessoria e mais o vereador Tuca, que carinhosamente chama isso, é Emanuel Santos, eles conseguiram fazer um copilado de 26 projetos de lei que estão lá no Congresso, estão lá rodando, para serem analisados, que é o enregistrimento da pena, ou seja, aumentar essa pena. Porque como tem essa fragilidade, não que ela dá uma facilidade para o autor, mas acaba sendo uma pena que as pessoas não se preocupam muito em cometer um crime. Então, dentro disso, foi feito todo esse apanhado, foi feito esse copilado. Nós montamos tudo isso aí, com a ajuda da nossa assessoria, do próprio vereador, e levamos isso primeiramente para o ministro da Justiça que esteve aqui em Blumenau. Ah, desculpa, em Florianópolis. E de lá, marcamos para ir para Brasília para entregar para o chefe dos três poderes, dos três poderes não, das três casas, né? Legislativo, que é ali a Câmara dos Deputados, o próprio Senado, e também para o ministro, novamente, que a gente queria ter uma conversa. E o prefeito, dentro dessa condição, acabou indo junto conosco. Foram as famílias também e fomos lá entregar para cada casa dessa e para os deputados. Fomos conversar com eles para que isso acontecesse, que eles tivessem o entendimento da emergência e da urgência. Chegamos lá, fomos atendidos por vários deputados, conversamos com vários, com o senador também. Inclusive, ressaltar aqui o senador Espírito Amin, que também nos deu todo o apoio nessa condição, o deputado Jorge Gretem, que também esteve do nosso lado. E fizemos lá uma arrumaria. Fomos em todos os gabinetes, conversamos com todos, entregamos, mostramos. E eu quero dizer para você que foi muito bem aceito. Foi muito bem elaborado pela equipe esse projeto de lei, essa indicação desse projeto de lei. Até porque, como eu já mencionei, existem 26 tramitando lá na casa. Foi feito um copilado disso e levado lá. E aí teve mais deputados que já fizeram uma análise rápida e já estão preparando para tocar para frente, para ver o que pode ser feito. Porque o cidadão, não dá para chamar de cidadão, o monstro que cometeu essa barbárie, ele tem 25 anos hoje. Dentro de uma legalidade, sendo uma punição, ele aí daqui a 30 anos está na rua de novo. Então, com 55 anos, o que esse cara vai fazer na rua? Obviamente que o que for feito daqui para frente na lei não deve atingir ele, mas já vai começar a endurecimento da pena para outras questões. Então, esse foi o nosso pedido. É o nosso pedido. Nós estamos cobrando, nós estamos trabalhando em cima disso. Agora, há pouco, ainda recebemos aqui uma mensagem do deputado Goetting, que estava lá conversando com o presidente da Câmara, o deputado Lira. Então, quer dizer, o assunto está rodando lá. E nós estamos aqui observando, acompanhando, cobrando. E é isso o papel que a gente vai fazer direto aqui. Nós vamos cobrar diretamente. Vale ressaltar que esse episódio que aconteceu em Blumenau já aconteceu em várias cidades do Brasil. Mas o protagonismo da Câmara de Vereadores de Blumenau foi até mencionado lá no Ministério da Justiça pelo próprio ministro. O ministro, quando viu nós lá, que eu estava lá em Brasília, ele mencionou. Estive em Florianópolis, recebi um projeto. E aí, depois, ele me reconheceu lá e mencionou e elogiou o projeto. Então, significa que a parte que cabe ao legislativo de Blumenau foi feita dentro daquilo que a gente poderia fazer. E agora, obviamente, estamos assessorando o prefeito nas demandas de segurança armada, construção de muro. Estamos indo visitar as escolas, as creches, vendo quais as dificuldades. Esse sentimento de insegurança é muito grande na nossa cidade. Nós precisamos fazer com que isso aí diminua. Existe ainda um pânico? Na verdade, a cidade está de luto, né? Porque foi uma coisa que ficou muito marcada. E, aos poucos, a gente está tentando voltar à normalidade, contribuindo com a nossa fiscalização, contribuindo com as nossas ideias e apoiando o Executivo nas ações que ele estiver fazendo, voltadas diretamente para a segurança. Para que essas medidas sejam efetivadas mesmo, é necessário tanto a atuação do Legislativo, mas também do Executivo. Você comentou sobre uma boa recepção. Isso foi, essas propostas, essa avaliação e discussão desse tema, foi bem recebido nos dois poderes, tanto no Legislativo quanto no Executivo? Foi. Eu falo para você, Jotá, que eu já tive a oportunidade de ir várias vezes para a Câmara dos Deputados, também para o Senado, e eu já fui levando demandas da cidade, já fui fazer visitas lá para os nossos representantes, levando demandas, que é o nosso trabalho. E nunca teve uma aceitação tão boa. A parceria, vamos dizer assim, de todos os parlamentares que se envolveram com o assunto, a agilidade de querer fazer com que a coisa andasse e que, como é que eu vou dizer para você, faltava esse empurrão, faltava esse apelo. Levamos mais de 15 mil assinaturas de baixo assinado, que a nossa equipe fez dentro do nosso gabinete. Fizemos todo um trabalho com a sociedade. levamos o sentimento do blumenauense ao Congresso Nacional, para eles sentirem a necessidade. E é um sentimento que não é blumenauense, é um sentimento brasileiro. É todo mundo, ninguém quer passar pelo que nós passamos aqui. E, por isso, eu senti a comoção, até por parte dos parlamentares que nos receberam, e o entendimento deles mesmos da necessidade dessa mudança, desse enrijecimento de penato. Para a gente continuar ainda falando sobre segurança pública, mas em outro assunto, outro tema, a questão do terreno que foi doado pela Prefeitura de Blumenau ao Estado para a construção de uma delegacia da Polícia Civil aqui em Blumenau, um complexo, um centro da Polícia Civil aqui na cidade de Blumenau. Então, essa semana, esse assunto veio à tona porque o delegado-geral da Polícia Civil em Santa Catarina encaminhou um ofício à Prefeitura informando sobre a intenção de devolver esse terreno porque, segundo o entendimento da Polícia Civil, não existia recursos suficientes hoje para colocar esse projeto para frente, para construir mesmo esses centros complexos da Polícia Civil em Santa Catarina. Políticos aqui de Blumenau viram esse tema e começaram a discutir também. E a Câmara de Vereadores também. Pelo que a gente percebeu aqui nesta semana, a Câmara fez uma nota de repúdio para tentar evitar que isso ocorra e que o terreno continue doado e que esse projeto de construção da delegacia continue. Como é que foi essa elaboração dessa nota de repúdio e também como a Câmara pode auxiliar nessa questão? Tem duas condições, duas condicionantes nessa situação. Primeiro, é como o cidadão a revolta aflora. Como o cidadão blumenauense, pagador de impostos, a revolta aflora. A vontade de ir para a tribuna, em soltar os cachorros, brigar, fazer... Mas eu não posso. Eu tenho uma condição, além de ser um vereador, eu sou presidente da casa, eu tenho que seguir dentro do que determina a legislação. Então eu sugeri, entrei com uma proposta de uma moção de repúdio, mostrando a indignação dos blumenauenses, a indignação da Câmara de Vereadores. E com isso, juntei com os 15 vereadores, as assinaturas, e mandamos essa moção para o Estado para entenderem. Por quê? A Câmara de Vereadores, junto com o Executivo, fez a doação do terreno há pouco tempo atrás. Um terreno maravilhoso fica na região norte de Blumenau, onde tem uma acessibilidade grande. Por quê? Nós estamos falando de Blumenau, mas Blumenau é o epicentro de todo o vale. São 14 municípios que nos rodeiam aqui. Esse complexo da Polícia Civil não seria somente para Blumenau. Assim como Blumenau dá atendimento para outros municípios. Então ele não vai só privilegiar nós aqui, 350, 360, 370 mil habitantes. Isso passa de 700 mil habitantes que serão contemplados com essa condição. Saímos agora de um problema terrível que ainda está encrustado na nossa pele, ainda está no nosso coração. O sentimento de injustiça, o medo que assola a nossa cidade. Aí recebemos uma resposta dessa, o nosso sentimento só podia ser o pior. Em conversa, que daí falta um entendimento da nossa parte. Poxa, foi dado o terreno. Está pronto o terreno, que é um dos fatores principais, tem onde fazer. Foi, na ocasião, junto com a Câmara de Verdores, o Executivo e os deputados, levantado 9 milhões. Orçamento inicial, 10 milhões e 800. Faltando então aí 1 milhão e 800 para terminar essa obra. Obviamente que chegou o final do ano, o ex-governador, ele vetou. Ok. O veto pode ser derrubado a qualquer momento pelos deputados. Basta os deputados se organizarem e derrubar esse veto e voltar a ter esse recurso. Enfim, fizemos a nossa primeira parte que cabe dentro da legalidade da Câmara de Verdores, a moção de repúdio mostrar a indignação nossa. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos para frente com esse assunto. Nós vamos até a Secretaria do Estado conversar com o secretário para ver o que pode ser melhorado, o que pode ser feito para se voltar atrás dessa ideia. Onde Blumenau pode trabalhar e de que forma os nossos deputados, representantes legais da nossa região, podem trabalhar. Na captação desse recurso, não dá para nós ficarmos aqui à mercê do que nós temos hoje. e eu não estou aqui culpando os policiais de forma alguma. Fazem um trabalho, um excelente trabalho, mas dentro das condições mínimas, com falta de efetivo, com falta de equipamento. O próprio delegado mencionou que inclusive esse mês de maio vai estar aplicando aí alguma coisa em torno de um milhão em equipamentos e viaturas. Ok, ótimo, isso tem que vir. Mas isso não é suficiente para a nossa demanda. Então, como eu já falei, nós vamos agendar uma reunião com o secretário de Segurança Pública. quero aqui, ainda vou conversar com as entidades de classe da cidade para ver se querem me acompanhar. Vou estar falando com o prefeito também, se o prefeito quer acompanhar. O prefeito também, na condição de chefe do executivo, já tomou as suas providências, mas o legislativo também tem que fazer a sua parte. Eu tenho esse entendimento da separação dos poderes, então eles têm que dar satisfação tanto para o executivo quanto para o legislativo, porque eu também tenho que dar satisfação para as pessoas. Ah, mas o prefeito já está à frente nessa situação. Ok, ele está lá, mas eu preciso aqui, enquanto Câmara de Vereadores, também saber o que está acontecendo. E nós vamos cobrar. É o nosso papel cobrar, nós vamos bater na porta de quem for e nós queremos uma resposta, não essa resposta, vamos devolver. Não é assim. Está brincando com a vida das pessoas. Devolver, simplesmente devolver, me perdoe o delegado, currículo excelente, um grande profissional, mas eu acho que foi uma atitude que deveria ser repensada. Tem que achar um meio, nós temos que ter uma condução, chama as entidades de classe para conversar, chama os poderes para conversar, vamos tentar direcionar de alguma forma que a gente consegue conduzir isso aí para que não seja devolvido esse terreno e para que se coloque a pedra fundamental e comece a construção. Um outro tema que também esteve em pauta nas últimas semanas, principalmente na última semana, é um tema mais espinhoso e que também chamou atenção na comunidade, foi a questão de um projeto de lei encaminhado pela mesa diretora e votado e já aprovado pela Câmara, do aumento de assessores na Câmara de Vereadores, mais 15 assessores, um para cada vereador. Esse projeto chegou a ter nota de repúdio, por exemplo, de associações de classe aqui na cidade, também teve um pouco de burburinho na comunidade, mais negativo em relação a esse projeto, mas ele foi para frente e foi votado. Há algumas semanas, alguns meses, também foi discutido a inserção de um décimo terceiro para os vereadores aqui na cidade de Blumenau. Esse projeto também teve um pouco de negativa das entidades de classe, etc., e ele acabou sendo adiado, vamos dizer assim, a discussão dele, a votação dele. Como a Câmara viu essa atuação da comunidade, das entidades de classe, e também, queria que se pudesse explicar também para a nossa audiência, quais eram esses projetos, qual a necessidade deles e também, porque um deles foi aprovado, o outro acabou sendo adiado. Então, vamos separar para a gente ter bastante clareza no que a gente vai falar. O décimo terceiro não era projeto. O décimo terceiro simplesmente foi uma consulta que foi feita no passado e nós obtivemos a resposta tanto do Tribunal de Contas quanto também de outros institutos que são fiscalizadores, informando que o vereador tem direito, dentro de uma legalidade, de receber o décimo terceiro. Infelizmente, essa matéria foi levada para conhecimento dos parlamentares. Onde não teve votação, onde não teve nenhuma, não foi para as comissões, nada. Simplesmente uma conversa que nós iríamos aprimorar, iríamos analisar. Ninguém chegou a mencionar eu voto favorável, eu voto contrário. Se algum do parlamentar foi para a internet e falou eu sou contrário, foi por conta dele, porque ninguém naquele momento queria saber disso. Nós só queríamos saber se todos tinham entendimento da matéria. Ok, vocês estão vendo que é legal. Vocês sabem que tudo isso aqui é dentro de uma legalidade, não tem nada fora da normalidade. Era isso que foi falado. Saiu para a mídia de uma forma distorcida, infelizmente. Alguns fakes já lançaram que seria pago e tal. Alguns já estavam até dizendo que seria pago no próximo mês. O décimo que é só para o final do ano já iam pagar antecipado já. Então começou um burbulho totalmente diferente. Como eu vi que fugiu de controle, antes mesmo de se tornar um projeto, eu fui lá e mandei arquivar, nem colocar em pauta e nem fazer o projeto. Senti que não era o momento e eu quero deixar bem claro aqui para aqueles que estão nos assistindo que esse projeto pode ser votado um dia para o outro, votado em uma emergência, sem consulta, sem conversa e aprovado. Mas eu, enquanto presidente da Casa Legislativa do Numenau, não vou permitir que isso aconteça. Eu quero clareza no que acontece dentro da Câmara, transparência para as pessoas poderem acompanhar aqueles que se querem acompanhar e aqueles que tiverem dúvidas e divergências têm que procurar o vereador, têm que procurar a casa e tentar resolver. Então, por conta disso, eu mandei tirar de pauta. Vamos lá para o quarto cargo, como foi mencionado aqui agora. Quarto cargo. Quarto cargo é uma coisa que já existia. E aí eu vou jogar muito aberto porque eu não sou uma pessoa de fazer muito rodeio. teve um período que alguns parlamentares estavam naquela casa e estavam praticamente fora de um combate, vamos dizer assim, fora de uma eleição no outro ano. E eles precisavam fazer alguma medida populista para poder criar vantagens de novo e para poder se reaparecer na sociedade. E fizeram, vamos cortar o quarto cargo. Fizeram um showzinho, me perdoe a palavra, para dizer que estão fazendo um corte financeiro. Quero deixar bem claro para todos que estão nos vendo que o dinheiro da Câmara não volta para fazer ponte, não volta para a saúde, não volta para a educação. O dinheiro da ponte volta para a Prefeitura para eles fazerem o que quiserem. Pagar folha de pagamento, pagar décimo terceiro. O quarto cargo nada mais é do que o já existia. Eu só botei de volta que ele estava voltando. Nós estamos com uma Câmara de Vereadores que ela está com um número de vereadores de 1970, 1980. E lá nós tínhamos 180 mil habitantes. Hoje nós estamos com 365 mil habitantes. E nós já tivemos em 2013 23 vereadores. E eu bato palma quando alguém diz assim, nunca passou um vereador aqui na minha cidade, no meu bairro. Nós temos 35 bairros em Globo Enal. E é difícil o vereador conseguir acompanhar todo o bairro. E quando nós colocamos mais um assessor, é para prestar o serviço para a comunidade. Porque a comunidade precisa. Quem está no gabinete sabe o que está acontecendo. E em Blumenau, infelizmente, o sensacionalismo às vezes toma conta de algumas entidades que não sabem o funcionamento da casa. O empresário sabe tocar a empresa dele. Agora ele não sabe fazer política. E nós temos que tirar essa pecha que o político, o vereador de Blumenau, só trabalha com má vontade, com má intenção. Jamais. Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer botar alguém lá com má intenção. Nós queremos é fazer o melhor para a nossa sociedade. Para ter respaldo, para ter condição de chegar lá na frente e as pessoas dizerem assim, olha, pelo menos estou sendo bem atendido, pelo menos estou sendo correspondido, valeu o meu voto. E para que isso aconteça dentro da cidade de Blumenau, precisa ter mais um assessor. Precisa ter mais pessoas trabalhando. Claro, não dá para generalizar. Vai ter aquele que não vai fazer, mas isso é natural. Além do que, se nós olharmos na condição de emprego, nós vamos empregar mais 15 pais de família, mais 15 pessoas que vão estar trabalhando. Ah, mas eles têm capacidade para isso? Quem vai dizer é o vereador que está conduzindo a contratação. E esse é o meu trabalho, porque quando eu assumi a presidência da Câmara, o meu primeiro discurso, se você for buscar, você vai ver. Quero aproximar a Câmara de Vereadores da sociedade. por isso, eu lancei também a Sessão Itinerante, onde nós estamos indo em cada bairro de Blumenau conversar com cada pessoa, olhar no olho de cada pessoa. Porque hoje está muito fácil fazer política. Eu digo fácil porque uma tela fria faz o voto. Nós acabamos votando por sentimento. Nós acabamos votando por segmento. E eu sou da política de abraçar, de olhar no olho, de escutar a reclamação quando tem que escutar. E de divergir quando tem que divergir. isso está faltando para a nossa cidade. E está faltando para a nossa comunidade entender. E entender que o poder legislativo ele é separado do executivo, ele é separado do judiciário. E o que entra de orçamento lá não tem gasto a mais nessa contratação. Isso já estava previsto esse pessoal. E está previsto tudo o que acontece dentro da Câmara está previsto. Ai, vão tirar o postinho de saúde e agora vai faltar médico. Não, não vai faltar médico. O que está na Câmara não vai ser gasto nada diferente. já estava previsto lá em orçamento. Simplesmente nós vamos dar a possibilidade de ter mais uma pessoa indo no bairro conversando com as pessoas assim como eu vou fazer o Balcão do Cidadão e o Blumenau. A Câmara de Vereadores vai ofertar daqui a uns dias mais de 500 cursos para os jovens para início de trabalho. A Câmara de Blumenau vai ajudar as pessoas a fazerem identidade. Nós vamos fazer a Câmara de Blumenau ser um parceiro da sociedade de Blumenau. E para aqueles mais necessitados vão poder ir lá formular um currículo e um monte de coisa que vai acontecer daqui para frente. E eu preciso de mão de obra para isso. As pessoas que trabalham comigo ou elas fazem o trabalho certo e dão o retorno para a nossa comunidade ou não vai trabalhar comigo. Você comentou sobre essa aproximação da Câmara de Vereadores, da comunidade, da sociedade. Comentou também ali sobre talvez um pequeno entendimento de entidades em relação ao papel da Câmara de Vereadores. Como é que está hoje essa aproximação da Câmara das entidades de classe? O senhor comentou que vem trabalhando muito forte para aproximar da comunidade no geral, até com esses projetos já em andamento da Câmara. Mas como é que está essa relação com essas entidades que, pelo menos nesse ano, já foram duas questões que ficaram divergentes entre essas entidades e a Câmara? É uma pena porque fizeram um papel sem ter conhecimento. Usaram do populismo. Simplesmente isso. E eu falo tranquilamente para eles. Usaram do populismo sem saber o que estavam fazendo. Pergunta, o que fizeram para a condição da creche que aconteceu? Qual foi a movimentação das entidades de classe? Qual está sendo a movimentação das entidades de classe no que diz respeito à delegacia que vai trazer mais segurança para os nossos funcionários? Que vai dar condição para os familiares? Qual é a movimentação? Não estou vendo nenhuma movimentação. Eu vou provocar movimentação com isso. Agora, o momento em que a Câmara de Vereadores quer fazer um trabalho melhor para a sociedade? Aí não. Aí nós vamos entrar e vamos botar o pé. Sem ter conhecimento. E eu falo isso com muita propriedade. Eu não estou aqui falando coisas que eu não sei. Porque a pessoa para discutir política ela tem que entender de política. Assim como eu não sento para discutir com advogado lei. E não sento para discutir com médico sobre saúde. Agora, quando for para tratar de política eu discuto política. E eu respeito o empresário que toca uma empresa e ele merece tudo de melhor. a cidade tem que dar para ele. Mas ele tem que entender que a contrapartida sai do legislativo da cidade. A nossa casa é responsável pelo bem-estar de cada um dos cidadãos que tem na nossa cidade. É responsável pela segurança. É responsável pela saúde. Porque todas as leis de um município saem da Câmara de Vereadores. Então, a partir do momento que começam a denigrir a imagem, que começam a jogar na mídia que nós somos os menininhos ruins da história, aí eles compram uma briga porque daí eles vão ter que provar. Ou eles querem pessoas que não têm conhecimento lá para serem manipulados ou eles pegam e botam pessoas e se candidatem aqueles que acham que precisam ter representatividade coloca pessoas que têm condições de ir para lá defender as suas classes. A Câmara de Blumenau ela defende o cidadão blumenense. Ela defende o interesse da família. Ela defende tudo aquilo que for de melhor para a nossa cidade. Com o entendimento dentro de uma legalidade. Agora, aqueles que acham que fazendo uma distorção vão conseguir pautar enquanto que eu estiver de presidente na Câmara de Vereadores ninguém vai pautar a Câmara de Vereadores. A pauta vai ser feita por nós vereadores, pelos 15 vereadores e pela sociedade blumenense num todo. Não defendendo uma classe. Não defendendo uma bandeira. Defendendo o coletivo na grande maioria. Por falar em pauta da Câmara de Vereadores você comentou também há pouco sobre o número de vereadores na cidade. Hoje são 15 vereadores de vereadores. Há uma discussão? Há uma intenção de discutir e, quem sabe, aumentar o número de vereadores? Não foi colocado em pauta ainda. Mas há uma intenção de se colocar em pauta? Se não foi colocado em pauta não tem intenção. O que se levanta são números. Por exemplo, nós temos cidades como Gaspar, que aqui do lado que é o tamanho do bairro Garcia, que tem o mesmo número de vereadores praticamente de blumenau. Nós temos cidades como Itajaí, que também é menor que blumenau, com mais vereadores que blumenau. Ah, mas o que que isso vai trazer de benefício? O vereador é o fiscalizador do executivo. O vereador é responsável para saber como se está gastando dinheiro. Se eu fosse prefeito de uma cidade, eu não queria ter tanto vereador. Porque é menos para eu ter que dar retorno. Quanto menos vereador numa cidade, menos retorno tem que dar do que está acontecendo, menos eu vou ter que responder, menos eu vou ter que dar satisfação. quanto mais tiver, mais, isso eu estou falando no campo legal, mais eu vou ter que estar dando resposta, mais eu vou ter que estar apresentando números, mais eu vou ter que estar mostrando a transparência. No campo da legalidade. Agora, no campo político, Blumenau vive uma UTI política. Nós comparados. E aí acontece essa situação que aconteceu aqui agora, de uma devolução. Sabe o porquê? Nós temos aqui num entorno quase 700 mil eleitores. e aí se eu fizer uma comparação lá com o sul do estado, nós temos 360, 370 mil eleitores. Olha a discrepância. Dá quase 50% a mais aqui em Blumenau. Nós temos quatro deputados. Quatro deputados estaduais. Nessa região toda de 14 municípios. Quatro. E lá, com 14 municípios, por número que eu levanto, tem 12. Aí, para aqueles que entendem a matemática da política, Jotã, vão entender por que o governador vai direcionar para lá. Porque lá tem 12 votos quando o governador precisa aprovar um projeto. Aqui tem quatro. Eu preciso de 12, eu preciso de quatro. Eu preciso de 12. Mas isso nasce na Câmara de Vereadores. Quanto mais vereador tiver, mais concorrência na cidade vai ter, mais possibilidade de se criar liderança estadual, federal e até mesmo municipal. Enquanto que nós ficarmos a cidade crescendo, que Blumenau está crescendo muito pouco, e eu não estou falando da gestão do prefeito, a gestão do prefeito é magnífica. Eu tenho acompanhado diuturnamente o empenho do executivo em Blumenau, merece todos os parabéns, mas a cidade não está evoluindo como deveria. Nós somos a terceira maior cidade de Santa Catarina, daqui a pouco nós vamos perder, e nós vamos para a quarta, nós vamos para a quinta, e não adianta. É por falta de política, é por falta de representatividade política. O dinheiro está em Brasília, o dinheiro está no Estado, e se nós não tivermos aqui o maior número, nós somos, eu vou falar, nós somos o centro de um vale, nós estamos perdendo, nós já perdemos para o PIB de Itajaí. Ah, mas tem o Porto, ok, mas tem o Porto porque alguém buscou aquilo para lá. Alguma condição parlamentar, alguma condição política aconteceu para que isso fosse para lá. E o que nós estamos aqui prospectando para o futuro de Blumenau? Continuar com a 15 de novembro com 50 lojas de 1,99 mais capim de celular? Qual é a ideia do futuro de Blumenau para daqui a 20 anos para os nossos filhos, netos? O que está sendo pensado nisso? O que a política de Blumenau está pensando para frente? Temos políticos já com essa visão para frente? Com a vontade de fazer a cidade crescer, se destacar a nível de Estado e quem sabe a nível nacional ou vamos continuar somente com a capital da cerveja aqui? Ótimo! Para o turismo da cidade, a cidade vem se destacando muito. Digo-se passagem, a cidade está linda e maravilhosa. Mas e aí? O que a gente vai ofertar mais? O que a gente pode trazer de empresas de tecnologia para cá? O que a gente pode estar aumentando a nossa cidade? É isso que tem que pensar e para isso acontecer nós precisamos ter bons políticos engajados na cidade com vontade de fazer para a cidade. Blumenau exporta mais da metade dos votos para deputado estadual e federal para fora. E deputados que não sabem nem onde é que fica o Ribeirão Garcia ou a rua Francisco Valdi na Fortaleza que nunca botaram o pé aqui por conta de uma tela fria ou por conta de um segmento? Essa é a valorização enquanto blumenauense que eu dou para a minha cidade? E eu bato nessa tecla diuturnamente. Nós temos que ter a consciência de votar em quem é daqui porque aqui nós conseguimos cobrar. e se nós não fizermos isso nós sempre vamos ficar de terceira para quarta daqui a pouco para quinta nós temos uma grande extensão de terra nós temos aí ainda algumas coisas que despontam na economia mas e aí daqui a pouco começa a desmotivação começa a sair se nós não tivermos políticos com vontade de fazer a diferença e isso começa na Câmara de Vereadores é a semeadura é ali que se começa a fazer a boa política e levar para fora é o relacionamento é a conversa com o deputado eu fui para Brasília fui para a situação da creche daquele atentado mas eu fui para lá e voltei de lá com uma expectativa de trazer mais de 10 milhões em conversa que eu tive a oportunidade de conversar com deputados federais e expor o problema da cidade ruas centenárias que o prefeito Mário não dá conta de asfaltar tudo aqui no Boilão que é a necessidade de ser feita ponte, praça vários problemas que tem na nossa cidade o prefeito sozinho não dá conta o cobertor é curto tem que levar para lá ah, mas por que você não procura ele quando está aqui? quando ele está aqui ele só está de passagem é lá que a assessoria tem que entender é lá que tem todo o roteiro que tem que seguir um projeto é lá que você vai entender por isso que você tem que estar sempre perto e fazendo essa relação por falar em liderança política hoje você é presidente da Câmara de Vereadores você já atuou também em outras oportunidades anos anteriores dentro do executivo também e chegou a Câmara de Vereadores e hoje é presidente da casa hoje representa a casa em compromissos fora representa a casa com o presidente dela mas é seu futuro político ano que vem nós temos eleição ano que vem temos eleição municipal uma nova eleição para vereador e uma nova eleição para a Prefeitura de Blumenau você tem desejo de quem sabe participar de uma chapa para a majoritária quem sabe vice ou próprio candidato a prefeito você pretende ser candidato a reeleição na Câmara de Vereadores como é que está o teu pensamento político para o ano que vem eu como bom soldado do exército 20 anos de farda então eu sempre tenho aquele jargão comigo manda quem pode abedece quem tem juízo na minha vontade eu queria ser presidente da república mas não é o que manda em mim é a sociedade que vai ver a minha a minha condição é a sociedade que vai conduzir o voto eu o meu partido progressistas ele deve ter um nome para a majoritária não significa que seja o meu nome até porque tem que ter uma convenção interna uma conversa mas eu sou um soldado que estou pronto para cumprir qualquer missão se entenderem primeiro dentro do partido que eu tenho que eu junto as condições mínimas para poder ser um candidato a prefeito para poder compor uma chapa majoritária vou estar pronto se entenderem que não é o meu momento que eu devo ir para uma condição de vereador eu vou como vereador isso dentro do partido depois eu passo para outra etapa que é a própria sociedade a comunidade eu sempre consultei as bases desde o primeiro momento que eu fui candidato eu sempre consultei as bases para ver o que eu achava a condição de eu poder ser um candidato se eu estava dentro daquilo que é o esperado é óbvio que nunca nós vamos agradar a todo mundo então se tu me disser aquilo que eu te falei com a minha vontade de ser presidente da república obviamente que é uma coisa utópica mas é um sonho quem sabe mas se tratando do município eu estou à disposição do meu partido eu estou à disposição da comunidade se acharem que eu mereço participar de um pleito da executiva o meu nome vai ser colocado eu não fujo da briga isso é uma coisa que eu aprendi na caserna é para mim na família se eu botei eu mando a minha disposição eu tenho que enfrentar e se for para ser candidato a vereador nós seremos candidato a vereador com muita honra com muito amor com muito carinho e eu gosto do que eu faço meu telefone é 24 horas ligado eu largo a minha família eu largo o meu conforto do lado para estar do lado da sociedade para estar do lado da comunidade quem acompanha nós nas redes sociais sabem do que eu faço sabem do meu trabalho não sou o mais simpático de todos mas eu tenho uma personalidade um pouco forte mas eu sou uma pessoa que você a pessoa que me chama para uma briga para conversar me chama para responsabilidade eu tiro dela a responsabilidade e passo para mim porque foi por conta dela que eu estou aqui e mesmo que não votou em mim ou que eu sou responsável para estar do lado das pessoas da cidade eu sou responsável e fazer o melhor esse é meu papel se eu não entender dessa forma eu não mereço estar onde eu estou Almir Vieira vereador e presidente da Câmara de Vereadores aqui de Blumenau nosso entrevistado de hoje aqui no programa Poder Blumenau entrevista quero agradecer mais uma vez por ter aceitado nosso convite grande abraço obrigado a você obrigado a todos que nos ouviram e quero deixar aqui novamente um convite compareça na Câmara de Vereadores vá lá troque ideias leve suas sugestões e se não puder ir lá vá nas itinerantes acompanhe nosso calendário agora a próxima vai ser lá no bairro Garcia se eu não me engano dia 24 vai lá compareça troque ideia conosco e aproveite se tiver uma demanda para falar lá na tribuna colocar sua demanda expor nós vamos estar todos lá eu e minha assessoria muito obrigado quero agradecer também a audiência de todos que nos acompanharam a gente volta claro na semana que vem com mais programa Poder Blumenau para falar de política aqui na nossa cidade um grande abraço a todos até mais tchau